Passa em recordes, melhor que tá tendo É o Vitão, tá? Gastando o meu dinheiro todo em pensar de grife Na passada a cara ela fala que eu tô muito chique Convoco essa bibi pra encostar na minha suíte Fala que tu quer beber, tem gin e também tem uís Pode avisar que nó que tá pela madruga Off pro amor e on para todas as putas Alguém me magoou, agora vivo na madruga Alguém me magoou, agora vivo na madruga Acelerando pelo asfalto, a 20 tá na bota mas não pega Conheço cada canto da quebrada, vou em tocar ali na viela Dia de show, tudo de Nike e o de Versace pra ela Dia de show, tudo de Nike e o de Versace pra ela Gastando o meu dinheiro todo em pensar de grife Na passada a cara ela fala que eu tô muito chique Convoco essa bibi pra encostar na minha suíte Fala que tu quer beber, tem gin e também tem uís Pode avisar que nó que tá pela madruga Off pro amor e on para todas as putas Alguém me magoou, agora vivo na madruga Alguém me magoou, agora vivo na madruga Passi herguns meloc daten Alguém me magoou, agora vivo na madruga Alguém me magoou, agora vivo na madruga